E aí Eu sou meu agora Eu sou desbloqueado Eu não sei o que eu desbloqueei Eu não sei o que eu desbloqueei Eu não sei o que eu desbloqueei Eu quase me tento Eu não sei o que eu desbloqueei Eu não estou afim Eu não tenho Eu não acho que eu desbloqueei Vai Embaixas O que é isso? 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 Tchau, tchau. Os reinos são meus agora. Omni-Man ganha. Vai, galera. Então é isso aí. Vai do personagem.